Qual é a sensação? Primeiro jogo a titular na época, acaba por ter um jogo muito positivo, muito em jogo, a bola a ir muitas vezes ali pelo flanco direito, curiosamente com dois jogadores em estreia como titulares, mas nem por isso a equipa deixou de procurar-vos para o jogo e uma vitória à primeira do campeonato, por mais do que um golo de diferença, que sabor é que tem tudo isto? Sim, sem dúvida, estou e estamos todos muito felizes porque é uma vitória muito difícil, um campo extremamente difícil. Acho que entrámos muito bem no jogo, a fazer aquilo que o Míster nos pediu, que era entrar muito fortes, para tentar marcar o golo o mais cedo possível. Acho que tive bem, como toda a equipa, fizemos um excelente trabalho desde o início e a vitória é fruto do trabalho de todos e de entreajuda. Jogou ali com o Jorge Seixas pela direita, algumas rotinas que vinham também da época passada e do Ajax para aplicar hoje? Sim, sem dúvida, já nos conhecemos da época passada, conheço bem as qualidades que ele tem, como ele conhece as minhas, e por isso se calhar facilitou, mas acho que o trabalho que se viu aqui neste jogo é o reflexo daquilo que fazemos no treino.